Oi pessoas, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui, tá? Mais um tutorial, como vocês pediram, maquiando o cliente. Isso mesmo, para você que gosta de ver como que é o meu trabalho no dia a dia, final de semana, né? Então, bora lá para mais um tutorial e eu espero que vocês gostem. Se você aqui é novo, não está inscrito no meu canal, por favor, né? Faça essa gentileza de se inscrever, tá? Todos os produtos usados que eu usei aqui nesse vídeo, nessa maquiagem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar que eu estarei respondendo aqui nos comentários. Apliquei uma sombra marrom no cantinho do olho dela e de bem de levinho, eu trouxe essa sombra bem esfumando para marcar o côncavo, porque eu queria uma coisa bem delicada e para dar um pouquinho de profundidade no olhar dela, né? Gente, vocês vão ver o quanto essa maquiagem é simples. Agora, eu vou pegar um tom cintilante para dar uma base para o glitter que eu vou aplicar. Então, eu apliquei uma sombra bem cintilante no tom de cobre que combina com o glitter que eu vou aplicar, tá? Então, eu faço com muita calma, porque o tom dessa maquiagem que eu quero é a delicadeza. Então, eu pego bem pouquinho, vou espalhando, só para dar uma base mesmo. Agora, para mim fixar o glitter, eu apliquei esse fixador, eu não, né? Meu ajudante. O fixador da Ana Paula Marçal e vou aplicar o glitter também da Ana Paula Marçal, eu acho que é o 304, tá? Como ele é fininho, então, eu não preciso nem de fazer a laminha de cola, né? Eu só, então, deixei a pele molhadinha com o fix e depois eu venho aplicando o glitter que ele cola perfeitamente e fica perfeito, tá? Então, aí vai a dica. Se o glitter ou o pigmento for bem fininho, simplesmente com o fixador, com a pele ainda molhada, ele fixa muito bem. Então, eu apliquei o glitter nos dois olhos e fui para a parte dos cílios postiços, tá? Então, eu agora vou passar a base. Eu não filmei para vocês aplicando os cílios, porque já tem aqui no canal, né? Senão, esse vídeo ia ficar muito longo. Então, eu estou aplicando a base ali em todo o rosto dela. O primeiro eu gosto de aplicar com o pincel, depois eu venho assentando essa base com a esponjinha. Eu gosto muito de fazer assim, eu gosto porque fica um efeito maravilhoso, tá? Essa base que eu estou aplicando nela é o BB Cream, que ela adora, tá? Essa cliente adora o BB Cream da Latica. Então, eu estou aplicando todo o rosto dela e também eu gosto muito da cobertura. Eu acho, assim, perfeito. Porque ela tem bastante manchinhas e cobre bem. Então, depois eu venho com a camuflagem, que vocês vão ver. Então, depois fica uma pele bem bonita. Então, agora eu vou assentar toda essa base que eu passei no rosto dela, que eu apliquei com o pincel. Eu vou estar assentando com o pincel esponja. Qualquer esponjinha que vocês tiverem aí, uma Blu Blender... Ai, não sei falar, gente. Então, eu vou aplicando assim, dando batidinhas bem de leve, tá? Pra não... Não arrasta também não, gente. Vocês têm que dar batidinhas. Que então vai dar tudo certo, tá? Olha só a cobertura. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas eu usei só um Pumps dessa base, pra esse lado do rosto. E já vi uma diferença bem bacana. E eu gosto bastante dessa base. Eu pedi pra ela estar virando o rosto, pra vocês verem a cobertura dessa base. Bem bacana, né? Então, agora, gente, eu vou estar fazendo a parte da iluminação dela. Quer dizer, dela não, né? Do rosto dela. Então, eu aprendi essa técnica em X também. Que eu adorei essa ideia. Eu aprendi com a Shakira. Eu acho que o nome dela é isso mesmo. O canal dela é Beleza Exterior. Muito legal. Quando vocês quiserem acessar, tá? Bem bacana o canal dela. Tem muitas dicas de beleza lá. Também. Então, eu aprendi essa técnica. Eu gostei. E estou aderindo agora. Então, eu fiz ali a parte do nariz dela também. Que depois, eu acho que não deu pra me mostrar pra vocês. Mas, também, eu fiz o contorno também escuro, né? Pra trazer, pra devolver a sombra, a profundidade do rosto dela também. Tá? Pra não ficar um rosto chapado. Então, é importante fazer a área da iluminação, do contorno. Tudo direitinho. Pra ficar uma maquiagem, uma pele bem bonita, bem bacana, tá? Esse pincel também que eu estou usando é um pincel esponja. Só que, menorzinho, que eu achei ele maravilhoso. Então, agora, eu vou aplicar, gente, a parte mais interessante. A parte que eu mais gosto é o iluminador. Tá? Então, eu estou aplicando ali o iluminador, que é bafon. Que eu esqueci o nome dele agora. Mas, eu vou deixar na descrição aqui, como eu tinha dito. Então, eu apliquei ali, bem delicadamente. Nos pontos que eu gosto de aplicar o iluminador. Tá? Então, ali também, entre as sobrancelhas também, eu gosto de estar passando o iluminador. Bem pouquinho, porque dá um efeito maravilhoso. No arco do cupido, para valorizar os lábios dela. Tá? Eu acho que fica bem bacana. E, também, me ajuda muito passando esse iluminador nos lábios. Porque me ajuda muito na hora de estar passando o batom. E eu estou usando esse batom. Que, gente, ela que escolheu. E ficou a coisa mais linda. É o batom Delicadeza, da Tati Bueno. Que ela me enviou esses batom, a coleção dela. Que, por sinal, muito obrigada, tá, Tati? Que eu amei. É uma maquiadora que, gente, excelente. Maravilhosa. E eu apliquei o batom. Eu achei que ficou muito bonito mesmo. Tá? Então, gente, foi essa maquiagem. Eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar aqui agora, para vocês verem o resultado final. Se vocês gostou, compartilha. Isso é muito, muito importante para o canal crescer. Porque tudo que eu faço aqui é com muito amor e carinho para vocês. E dedicação, tá? Porque fazer os vídeos aqui para o YouTube não é muito fácil. Não, né? Tudo tem a ver com muito esforço. Mas tudo isso eu faço por vocês. Um grande beijo nos seus corações. E fiquem com o resultado final dessa make. Que, gente, eu amei. E se vocês reproduzirem essa maquiagem também aí em casa. Manda foto para mim lá no meu Instagram. Me marca, tá? Que eu vou adorar ver, vou curtir e vou comentar. Então, é isso, gente. Um beijo. Manda foto para mim lá no meu Instagram.